Então bem rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero pedir um grande favor pra vocês rapaziada que vocês acessem o primeiro link da descrição e o primeiro link também do comentário fixado e vão lá nessa postagem do Instagram que vai estar passando aqui na tela agora pra vocês que é de um amigo pessoal meu aqui da minha cidade, ele tem um sonho de ser um MC nesse desafio que ele está participando está valendo fucking dois mil reais então quem puder tá indo lá na publicação dele, está marcando os dois perfis lá que ele está pedindo cara já vai ajudar demais rapaziada, o moleque tem talento, tem o futuro então vocês estão ligados, eu não sou de ficar pedindo muito mas por favor ajudem ele lá quem puder, tá bom? E agora segue pro vídeo Não vou mentir que eu tô cansado, nem pesa pro meu lado O mundo nas minhas costas e meu joelho tá dobrado É tanta oração que me sinto fortificado, preciso correr o dobro do triplo do meu passado Quando fecha a cortina me fala quem soma, de vinte trutas um ou outro vão estar com você Quando escurece a própria sombra da tchau te abandona Nos dois sentidos hoje em dia faz frio SP Não está guardando o próprio almoço pra inteirar na janta Dificuldade a professora te ensina a viver Agora meu pai Dez vão, viu? Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Porra é essa Fire in the hole Fire in the hole Boom Cuidado, homem assustador Fire in the hole Fire in the hole Lumia assustador Fire in the hole eu nem vou ficar caco que eu venho posso subir em caixa eu acho esse time eu acho que com mais público mais cheater teria mas quando o jogo estava no auge 2015, 2017, sempre foi isso vou checar o espelho está enxergando algo? Ei, que inimigo avistado? Posso fazer meu aquedimento? Clash bomb Clash bomb Clash bomb Pegue de volta o copa Olha a bomba! Olha o smoke! Olha o flash! Olha a bomba! Olha a bomba! Meu hein, cara dando bracinho ali Olha a bomba! Olha a bomba! Olha a bomba! Tô respeitando, mano. Esse round aqui já reporta. Porra, entrar vocês não querem, cara? Puta que pariu, mano. Vou cortar essa porra logo aqui, mano. Ô, Strider. Porra, o time freia muito. O time espera o time dos caras inteiros da back pros caras entrarem, velho. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Tempo pra mim. Basear. Olha a bomba. Olha o smoke. O que é isso? O que é isso? Se eu morrer pro cara entrar na porta, eu vou te chutar, viu? Missão bem sucedida Olha o Flash! Pega de volta a bomba! Não! Não é possível, velho. Não é possível, mano. Não é dia, não. Acabou a sorte nessa, filho. Se eu perder a última, moral, filho. Eu tô perdendo um panego ruim, filho. Gabundo sabe nem andar no bagulho. E aí E aí E aí E aí E aí Não há nada! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FALGIO 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 É isso Não tem time não 3838 Mas faz de propósito FALGIO 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 Tchau, tchau.